Onde a tira o lentejana, que a vascula nunca falta amor. Sem fãs, espigas do trigo, pensa tudo no teu amor. Onde a tira o lentejana, lente o de todas as cores. Vai contando, vai cantando, cantigas aos teus amores. Onde a mais tarde, quando chega sempre a galeria. Onde a tira o lentejana, lente o de todas as cores. Onde a tira o lentejana, lente o de todas as cores. Onde a tira o lentejana, lente o de todas as cores. Amém. Mas enquanto vai cantando, passa mais depressa o dia, passa mais depressa a hora. Já o abenco é o dia, já o abenco é a hora.